você sabe qual é a diferença de hacker e cracker quando falamos de riscos cibernéticos a principal dúvida saber diferenciar quando esse risco configura um ataque de fato afinal é muito comum chamarmos cybercriminosos de hackers já que muitas vezes a invasão é feita de forma mal intencionada porém é preciso entender que nem sempre é assim na maioria das vezes os hackers são programadores que usam seus conhecimentos para acessar e modificar hardwares softwares aplicações e até funcionalidades e dispositivos que sejam conectados à internet a fim de desenvolver aperfeiçoar ou até mesmo adaptar novos sistemas esse conhecimento todo na realidade tem como objetivo contribuir para soluções mais seguras identificando brechas em código de seguranças e reportando para quem seja corrigidas já um cracker é um indivíduo que invade ou viola a integridade de um sistema com intenções maliciosas ou seja ao conseguir o acesso não autorizado os crackers danificam código de segurança sequestram dados bloqueiam dispositivos além de comprometer informações reais entre outras atividades nocivas ao sistema invadido e ao contrário dos hackers os crackers utilizam do conhecimento de programação para modificar códigos criados por programadores executando scripts maliciosos por isso tem em mente que um hacker ajuda a construir códigos de segurança enquanto cracker rompe essa programação a fim de causar danos agora que você sabe a diferença entre cracker e hacker você pode expandir ainda mais o seu conhecimento sobre o mundo de cibersegurança e segundo cibernético com a playlist que preparamos para você só acessar o link na descrição do vídeo ou clicar no card que está aparecendo no canto da tela para saber mais sobre esses e outros conteúdos inscreva-se no nosso canal e nos siga nas redes sociais